O Espírito Santo tem um estilo de vida de generosidade, isso precisa ser uma marca na vida do crente, e o que eu estou falando não se limita ao culto, eu faço essas loucuras por onde eu ando, um dia desse eu entrei no aeroporto, fui no banheiro, tinha um senhor limpando lá, o Espírito Santo falou comigo, abra sua carteira, pega tudo que tem e dá para ele, pior que aquele dia tinha dinheiro na carteira, e não era pouco, eu olhei bem a cara do cidadão, pensei, deve ser de Deus, não, tem uma cara de pinguço, já imaginei financiando o álcool, a bebida, o Espírito Santo disse, não fala assim, é meu servo, eu falei, teu servo está precisando de uma cara melhor, meu pai, quando eu falo que você quer, Deus na hora, quando eu falo que você não quer, você pensa, o inimigo se levantou, eu falei, Deus, mostra para mim que o cara é crente mesmo, o cara começou a subir a um hino das antigas, crente raiz, não era Nutella não, eu falei, 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 eu falei Obrigado.